Oi, turminha do primeiro ano. Hoje eu comecei aqui a nossa aula sem eu estar presente na sala de aula. Olha aí, mas agora eu voltei. Como sempre, eu recepciono vocês na nossa aula, né? E depois eu saio de cima um pouquinho, vocês ficam ouvindo só a minha voz, para que possamos juntos resolver os problemas. Porque nós estamos estudando os probleminhas com o nosso dinheiro, com cedras e moedas, certo? Vamos continuar com o nosso livro. Com o nosso livro não, com a nossa ficha de atividades, tá bom? Ainda com o nosso dinheiro, tá certo? Então eu vou sair aqui de cena de novo, já recepcionei vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, tá bom? E eu vou sair, vocês vão ficar ouvindo só a minha voz, tá legal? E aí, pronto. Estamos ouvindo só agora, deve ser esse bom dia agora. Então agora vamos lá, né? No nosso FA, página 67. Como sempre, eu sei que vocês já estão com o material de vocês aí. Lápis, borracha, se precisar de algum lápis de cor, também já está aí perto de vocês. Porque nas nossas aulas precisamos, né? Do nosso material. O livro, a ficha, algum caderno, se possível. Lápis e borracha aí. Um lápizinho de cera, de cera ou lápis de cor. Porque sempre há alguns problemas, temos que pintar alguma coisa, certo? Então vamos lá. Joana e Bárbara estavam brincando de detetive. Joana tinha algumas cédulas de 10 reais, 5 reais e 2 reais. Ela guardou duas cédulas em nível alto, certo? Vamos entender melhor o problema. A Joana, ela tinha cédulas de 10 reais, 5 reais e 2 reais. Ela foi lá e guardou. E quer que a Bárbara, né? Descubra qual é o valor que ela guardou. Vamos ver o diálogo delas duas. A Bárbara diz assim. Você colocou 20 reais no envelope? Aí a Joana diz, menos. Então quer dizer que tem que ser uma quantia que tenha menos de 20 reais. Pode ser 19, 12, 10, 15, 16, né? Menos de 19, tá bom? Não pode chegar menos de 20. Não pode chegar a 20. Então ela disse assim. Então você colocou 7 reais. Ela mais. Então é menos de 20. Eu não sei por que eu estou já articulando aqui, subindo aqui com a minha mão. Vocês estão onde? Sei não, viu, senhor? Mas é assim mesmo, hein? O professor é assim mesmo. Então vamos lá. Então é menos de 20. É do 19 para trás. E mais de 7. É do 8 para frente, né? Então vamos descobrir quanto pode ser que tenha dentro desse envelope. Podemos saber com certeza quanto tem no envelope? Por quê? Não. Não há possibilidade da gente saber, né? Porque ela não articulou. Ela não deu assim um estimatismo dizendo que era tantas notas para formar. Ela só disse que era menos de 20, mais de 7. Mas aí nós temos várias possibilidades até chegar, né? Na quantia. Nós temos 10, 15, 12, 13, 16 e aí vai. Quanto pode ter no envelope? Acabei de dizer, né? 15, 12, 10, né? João também quis brincar. Ele tinha algumas cédulas. Esses meninos estão todos estrivados, gente. Olha. É, tudo guardando dinheiro aí é de cédulas, viu? Então, João também quis brincar. Ele tinha algumas cédulas de 20 reais e 10 reais e 5 reais. Ele tinha mais do que a menina Ziná, do que a Joana. Ah, que legal. E guardou três cédulas no envelope. Agora ele foi mais esperto. Ele guardou, foi, três cédulas, certo? Qual é o maior valor que João pode ter colocado no envelope? O maior valor é 60 reais, né? Porque se ele juntar todos os dinheiros, ele vai dar 60 reais. E qual é o menor valor que ele colocou? 15 reais, certo? O valor que ele colocou no envelope é maior que 30 reais e menor que 40. Então, pronto. O valor que ele colocou é maior que 30. Pode ser 31, ter 2, ter 3, ter 4, ter 5, até o 39. Até 39 reais. Não pode ser 39? Pode, porque até o maior valor é 40. Não é... O maior valor que ele colocou é 30. Não pode ser 39. E o menor pode ser, olha, o valor que ele colocou no envelope é maior que 30. É de 30 para cima, certo? Ele pode chegar no 30 até o 39, porque o menor valor foi 40. Então, qual foi esse valor de 30 a 40? Está ali dentro. A estimativa dele está ali dentro. 35 reais, né? Desenhe o valor que está no envelope. Bem, eu desenhei, se é 35, eu desenhei uma de 20. Isso aqui é pessoal. Você desenha do seu, da maneira que você quiser. Se você quiser botar 3 notas de 10 e uma de 5, beleza, é 35 reais. Se você quiser botar tudo de 5 reais, beleza. Então, é 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 7 notas de 5, você pode colocar. Eu achei melhor eu desenhar uma de 20, uma de 10 e uma de 5. Que deu exatamente 35 reais. Mas aí é a minha maneira. Você escolhe a sua maneira melhor que você acha para desenhar o seu dinheiro. Se você quiser desenhar como eu acabei de falar, outra maneira, pode desenhar, tá bom? Então, veja a seguir o preço de algumas mercadorias. Caderno, 12 reais. Relógio, 23 reais. Lápis, 2 reais. Caneta, 15 reais. E suco, 3 reais. Escreva o preço dos produtos em ordem crescente. Vamos lá. Se eu fosse escrever em ordem crescente, o que seria uma ordem crescente, crianças? A ordem crescente é do maior para o menor, né? Como eu falei para vocês, é como se fosse a escadinha, né? Que a gente sobe degrau por degrau até chegar lá em cima no topo. Então, isso aí é a ordem crescente. Então, quem é o menor aqui? O 2 reais. Então, eu vou escrever aqui primeiro 2 reais. Depois, 3 reais. Muito bem. Aí, ficou 12, 23 e 15. Quem é o menor dos 3? 12 reais. Então, já tem 2 reais, 3 reais, 12 reais. E agora? 15 reais e o último, 23 reais. Porque ele está na ordem decrescente. Tem que começar do maior para o menor. Se fosse ao contrário, ele está na ordem crescente. Se fosse na ordem decrescente, que é descendo as escadinhas, né? Que eu venho lá do topo, lá do fim da minha escada para o começo. Ou seja, eu venho do maior para o menor. Então, se fosse na ordem decrescente, eu tinha que começar com 23, o 15, o 12, o 3 e o 2. Só que aqui na letra A, está pedindo a ordem crescente. Então, vamos lá fazer. 2 reais, 3 reais, 12 reais, 15 reais e 23 reais. Essa é a ordem crescente. Tá bom? Então, observem que ele está crescendo do menor valor até chegar ao maior valor. Escreva o nome dos produtos na ordem do mais caro para o mais barato. Ou seja, nós vamos escrever aqui o nome dos produtos na ordem decrescente, né? Porque o mais caro aqui, quem é? É 23 reais, ó. Então, na ordem decrescente, vem aqui o nome relógio. Depois, vem a caneca. Depois, o caderno. Depois, o suco. E depois, o lápis. Essa é a ordem decrescente que fizemos. Primeiro fizemos com as cédulas e agora nós fizemos com os nomes dos objetos que compramos com essas cédulas, ok? Ricardo usou as seguintes cédulas para apagar o relógio. Ele usou 20, mais uma de 5. Deu 25 reais. Quanto é o relógio? Se eu não me engano, era 23 reais. Vamos ver se era mesmo. É, 23 reais. Então, ele usou 25. Se ele usou 25, 25 menos 23 sobra quanto? 2 reais. Circula a seguir as moedas que ele recebeu. Então, você vai circular 4 moedinhas de 50 centavos. Porque é o troco dele, ó. 50 mais 50, 1 real. 50 mais 50, outro real. Mais um, dois. Sobraram 2 reais. Ricardo decidiu comprar o lápis e pagar com uma cédula de 5 reais. Quanto ele receberá de troco? Se não me para a memória, o lápis era 2 reais, não é isso? Então, se ele tinha 5 menos 2, façam aí no dedinho de vocês, 5 menos 2, 3 reais. Muito bem. Então, ele receberá de troco 3 reais, certo? Ana comprou dois produtos e pagou com uma cédula de 20 reais. Que produtos ela pode ter comprado? Ela pode ter comprado a caneca e o suco, né? Ela pode ter comprado, porque ela tinha 20 reais. A caneca, se não me falha a memória, é 15 e o suco é 3. Ela pode ter comprado a caneca e o lápis, que é 15 reais a caneca. Deixa eu ver se é 15 mesmo, se eu não estou me enganando. É 15 reais. Então, ela pode ter comprado a caneca e o suco. A caneca e o lápis, o suco e o lápis, porque ia dar o quê? 5 reais, porque o suco é 3 e o lápis são 2 reais. E ele está com 20 e vai sobrar troco. O caderno que é 12 e o lápis que é 2, né? Ia dar o quê? Quanto? Muito bem. 12 com 2, 14. Ou o caderno e o suco também, porque se 1 é 12 e o suco é 3, ia dar 15. Ainda ia sobrar 3 reais de troco. Ana comprou o relógio e recebeu 7 reais de troco. Quanto Ana tinha antes da compra? O relógio é quanto, gente? 23 reais, não é isso? Se eu não me engano, é. 23 reais mais 7 igual a 30. Ana tinha 30 reais, né? Porque se ela recebeu 7 de troco, ela tinha 30 reais. Quando vamos ao supermercado, precisamos ficar de olho nas ofertas. Assim, podemos economizar um bom dinheiro e comprar mais coisas do que gostamos. Principalmente nesse tempo que nós estamos, gente, está tudo tão caro. Tudo tão caro que a gente tem que ficar mesmo vendo qual é o produto mais barato. Sair desse negócio de marca. Porque quanta marca mais melhor é, mais caro o produto fica, né? Então, vamos deixar aí. A hora da xepa. Lembra lá da feira? Que a hora da xepa é aquela hora que está tudo mais barato, né? Que os feirantes já querem embora. Aí, gente, o nome se chama xepa. Que é a hora dos produtos mais baratos. Então, podemos economizar um bom dinheiro e comprar mais coisas que gostamos. Realmente é verdade. Vocês estão vendo aí as pessoas observando os preços. Mas não só isso. Nós também temos que olhar os rótulos, né? A data de validade, o vencimento. Tudo bem que nós temos que olhar o preço. Mas também nós temos que olhar até quando ele está valendo. Até quando vai a data de validade dele, né? Também olhar se ele tem muito sódio, muito açúcar, está bom? Porque vocês sabem que o açúcar ele dá diadese, né? E o sódio, gente, também é muito complicado. Na vida da gente. Principalmente vocês, crianças, tá bom? O mercado fez as seguintes ofertas. Olha aí. Uma naranja por um real. Um pacote com três naranjas por dois reais. Qual é a melhor forma que você acha? Não tem isso aqui no livro, não. É de novo que eu estou perguntando para vocês. Vocês acham melhor comprar três naranjas por dois reais? Ou uma naranja por um real? Eu compraria três, né? Porque aí eu gastaria dois reais, eu ainda ganharia uma laranja, né? Que saía de graça. Se eu fosse pagar por um, ia dar três reais. Então, quanto custaria três naranjas se a compra fosse feita por unidade? Três reais, né? Que é um mais um, mais um. Ela compraria por unidade e custaria três reais. Quanto economizamos ao comprar um pacote em vez de comprar três laranjas por unidade? Como eu já disse para vocês, nós economizaria um real. É por isso que nós temos que ficar atentos às promoções, né? Três laranjas por... Três laranjas por dois reais ou uma laranja só por um real? Tem que ficar esperto. No mesmo mercado, um pacote de macarrão custa cinco reais. E em uma embalagem com três pacotes custa doze reais. Olha, um só macarrão é cinco. Agora, o embalagem que tem três pacotinhos custa doze. Então, se eu for comprar um macarrão, cinco, dez, quinze eu vou gastar. Se eu for comprar três, eu vou gastar quinze. E se eu for comprar já os três, eu ainda lucro. Eu ainda sobra três reais de troco. Porque eu vou gastar doze reais nos pacotes de macarrão. Quanto você economizaria se comprasse uma embalagem com três pacotes de macarrão em vez de três pacotes separadamente? Três reais. Bárbara comprou três embalagens com três barras de chocolate. Cada uma. A embalagem custa quatro reais. Certo? Então, quanto Bárbara gastou? Registre sua resposta com desenhos e números. Certo. Eu desenhei, eu fiz meus números assim. Quatro mais quatro mais quatro é igual a doze. Você vai e desenha a sua resposta ou faz de números, tá bom? Quantas barras de chocolate ela comprou? Registre sua resposta com desenhos. Vamos lá. Três, seis, nove. Ela comprou nove barrinhas de chocolates. Vamos lá. Nove barrinhas. Eu desenhei minhas barrinhas de chocolate e coloquei o número nove. Ana e Carla foram consultar quanto tinha de dinheiro. Ana tinha duas cédulas. Ana tinha duas cédulas e Carla tinha quatro cédulas. Veja o que Bumo disse sobre a situação. Carla tem mais dinheiro que Ana, porque tem mais cédulas. Será que é correto, gente? Só porque a Ana, a dela, a Ana tinha duas cédulas e Carla tinha quatro cédulas. Vamos supor que a Ana tinha duas cédulas de vinte e a Carla tinha quatro cédulas. Vamos supor que ela tinha quatro cédulas de cinco reais. Quem é que tinha mais aí? Então, é uma suposição assim que a gente tinha que ter algum dado, né? Não é para comprovar isso. Mas o Carlos acha que Ana tem mais dinheiro, que Carla tem mais dinheiro, que Ana, pelas quantidades de cédulas. Bruno está correto? Justifique sua resposta. Não, né? Hoje devemos saber o valor das cédulas para saber essa afirmação. Como eu disse para vocês. Poderia ser que a Ana tivesse duas de vinte e a Carla tivesse só quatro de quatro cédulas de cinco reais. Ou a Ana tivesse uma de cem. Ela já estaria, até com uma cédula, já estaria ganhando da Carla, não é isso? Veja a seguir as cédulas que cada uma das crianças tem. A Ana tem. Olha, como eu disse, duas de vinte, tá vendo? Acertei cheio. Duas de vinte, dá quarenta. Eu só errei na Carla, porque a Carla tem uma de dois, uma de cinco, uma de dez e uma de vinte. Certo? Ela tem vinte, mais dez, trinta. Mais cinco, trinta e cinco. Mais dois, trinta e sete. Então, a Ana tem quarenta reais e a Carla tem trinta e sete reais. Pinte o nome de quem tem mais cédula. Quem tem mais cédulas, mais cédulas. Preste atenção. Não é quem tem o valor maior, é quem tem mais cédula. Se nós formos contar pela cédula, claro que a Carla tem um, dois, três, quatro cédulas. E a Ana só tem duas. Mas, se nós formos olhar o valor, a Ana ganha, porque tem quarenta e a Carla só tem trinta e sete. Então, quem tem mais cédulas aqui é a Carla. Pinte o nome de quem tem mais dinheiro. A Ana, certo? Viu lá a diferença? Quanto a Ana tem a mais que a Carla? Três reais, né? Porque a Carla tem trinta e sete e a Ana tem quarenta e a Carla tem trinta e sete. De trinta e sete, para eu chegar no quarenta, está faltando só três reais. Trinta e sete, ó. Agora, bota três dedinhos. Trinta e oito, tem nove, quarenta. Certo? Desenhe duas cédulas com valores menores que vinte reais. Isso aí é pessoal. Mas você pode, menor do que vinte reais, você pode desenhar uma de dez, uma de cinco, quinze. Com duas de dois reais dá dezenove, certo? Ou então você pode desenhar só quinze, uma de dez e uma de cinco. Você só não pode desenhar vinte reais. Nem duas notas de cinco, nem quatro notas de cinco. Não, nem duas notas de dez, nem quatro notas de cinco. Desenhe uma cédula que tenha valor maior que as cédulas, que as duas cédulas juntas. Vai depender da cédula que você fez, que você escolheu, né? Para você desenhar embaixo. Então, eu estou visualizando que a resposta é pessoal. Tá bom? Eu desenhei na primeira a nota de dez com a nota de cinco. Deu quinze reais. E como eu desenhei quinze reais, na de baixo eu desenhei logo uma nota, foi de cinquenta. Eu quero ser a rica logo aí, botei logo, foi cinquenta. Aqui, gente, nós terminamos o nosso livro, né? De matemática, com a nossa ficha. Livro e ficha concluído, graças a Deus. Vou voltar aqui para a nossa salinha, para me despedir de vocês, tá bom? Até o nosso próximo encontro, que não será mais com matemática, mas será com português e outras disciplinas, tá bom?